F.C. Desenvolve em Timor-Leste realiza treinamento para o treinador Sira, lheu se pratica e a campo futebol Bidau-Lessidere. A capacitação de treinamento é uma oportunidade para treinador Sira, que expressa o conhecimento e a teoria de treinamento antes de não. Bidau-Li é uma assistente instrutora no Field Manager Kweka-Hateten, o objetivo é que se pratica e a campo futebol Sira e eleva a capacidade treinador Sira. A minha projeção é a atividade de balaclós, agora eu tenho a primeira atividade de treinamento de treinador. Eu vi o ano, semana que eu fiz o programa, eu fiz o trabalho, a prática e a campo, depois do que o trabalho, a leitura e o robô turismo. E o trabalho é uma teoria. A leitura é o robô turismo. O INSAA, o INSAA, o INSAA ATO HALO, ANOLIMBAR, ABARIKA, o INSAA ATO SIRA DEMOGRACY, DEMOGRACY, PELRECALAE. Amei hare SIRA, ATO HALO HANESANE. O INSAA POROSATO PARTICIPANT DO SOS, HANESANE. O que é que eu sou? Você certificou a licença de A, B ou B? Não, eu tenho licença de desenvolvimento para tirar minha habilidade. Nós estamos participando de treinamento para o treinador do município Ainaru e Lido da Costa reconhecem e a etapa segunda será prática o ensato passem bola no controlo a bola. Nós estamos com a nossa táctica, o ensato passem bola, controlo a bola. Mas nós estamos com a etapa segunda. Nós nos reenavamos. Então, o mais bom é que nós estamos com a técnica de barco. E nós estamos com a técnica? Nós estamos com a técnica. Nós estamos com a técnica de treinamento. Nós estamos com a licença de FFTL. Agora nós estamos com a técnica de treinamento para o instrutor Rússia-Malásia, atual Cef Educação e FFTL, no Bing Wong Lee, é um assistente e instrutor. Treinador-Siranê, mas Rússia-Município Sanul-Rasentolo, inclui futebol juvenil e o município Sira, composto Rússia-Vikeque, Aileu, Ainaru, No Manu Fahy. Programa-Idanê é um programa Ida Rússia-Kwekanyan. Clementino Maia, Jemen.